O câncer é uma das doenças mais temidas por todas as pessoas nos últimos tempos. A maioria das pessoas que contraem câncer não consegue sobreviver mais do que 5 anos após o diagnóstico da doença, e com raras exceções as pessoas que sobrevivem. Por isso as pessoas ficam atemorizadas quando ouvem falar sobre o câncer. Todos nós temos o crescimento de células cancerígenas todos os dias no nosso corpo. Mas o nosso sistema imunológico está adaptado, ele tem os procedimentos para destruir essas células. Isso quer dizer que quando alguém contrai câncer e vem a ter um tumor, é porque houve uma falha, principalmente ligada ao sistema imunológico. Mas o que eu quero falar para você hoje é sobre uma planta, sobre uma árvore, que talvez você até tenha no seu quintal. É uma árvore muito interessante e que o pessoal usa ela como condimento. O fruto, as sementes dessa árvore, é usada como condimento. É chamado de urucum. Ou você compra lá no mercado com o nome de colorau. Urucum, sabe? Uma frutinha redondinha, meio cabeluda, espinhenta. É essa a planta. Essa planta tem propriedades medicinais muito interessantes, principalmente ligadas ao AKO. Acabei de falar para vocês agora sobre o câncer. Porque existe nessa planta, nessas sementes, uma quantidade muito importante de vitamina E. E com todos os isômeros da vitamina E, que são os tocopheróis e os tocotrienóis, são oito isômeros da vitamina E. Todos eles estão presentes nessa fruta, nessa planta. Ou seja, no urucum, propriamente dito, naquelas sementinhas vermelhinhas, que inclusive deixam uma cor muito interessante nos seus pratos. A vitamina E é uma das vitaminas mais importantes no que diz respeito ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele é um dos causadores principais de doenças relacionadas, como por exemplo, câncer, doenças degenerativas, tanto do sistema nervoso, quanto do sistema nervoso periférico, do seu olho e também as doenças do coração podem estar relacionadas ao estresse oxidativo. E essa vitamina, com todos os seus oito isômeros, é muito importante na prevenção e também no tratamento de todas essas doenças. Inclusive, existe um isômero da vitamina E, presente no urucum, que é muito importante para a formação da melanina na nossa pele. Isso, esse pigmento muito importante que nós temos na nossa pele. Nós temos alfa, beta, gama, delta, tocoferol e alfa, gama, beta, delta, tocotrienol, dando aí a quantidade de oito isômeros vitamínicos da vitamina E, que todos estão presentes no urucum. Agora, lembrando para você que você não deve, não vai obter tantos resultados usando o colorau que você compra lá no mercado, porque que lá tem uma mistura, ele não é puro. Você pode usar ele in natura, fazer o pó dele, ou então você pode comprar isso em suplementos. Existem farmácias de manipulações que já fazem isso em cápsula para você usar. Esses conhecimentos são muito importantes porque o seu corpo, ele usa as vitaminas desde que o homem surgiu sobre a terra. As vitaminas fazem parte do nosso corpo desde que surgiu a humanidade. É diferente das drogas farmacológicas que foram inventadas depois e que o seu corpo nem reconhece como fazendo parte dele próprio. Por isso a vantagem de você usar meios naturais, principalmente substâncias naturais no tratamento de doenças e também na prevenção de doenças. E esses conhecimentos profundos estão ao seu alcance. Você pode fazer um curso de naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil. Esse é um curso que tem uma duração de dois anos com aulas online e ao vivo. Ah, e mais importante, você não precisa ser formado na faculdade, ter curso superior para você começar, para você dar início a esse curso. Quem sabe você diga para mim eu só tenho o ensino médio. Não tem importância. Esse é um curso de extensão acadêmica oferecido por uma faculdade de nível superior, tá bom? No final desses dois anos, você vai receber um certificado emitido por essas instituições, faculdades credenciadas. As aulas ao vivo, você vai interagir com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual em real time. Essa é uma das vantagens da Escola Indústria da Saúde Brasil. Nós temos o curso de naturopatia, temos o curso de iridologia, que está sendo ministrado por um dos maiores nomes da iridologia do Brasil, que é o professor e médico Celso Batelo. É um dos pais da iridologia no Brasil e está com a gente na Escola Indústria da Saúde Brasil. Nós temos também o curso de fitoterapia e o curso de terapia ortomolecular. Esses são os cursos oferecidos pela Escola Indústria da Saúde Brasil. Você sabe que o cenário brasileiro correspondente à saúde não anda lá muito bem, principalmente o Sistema Único de Saúde. Então, invista em você, invista em uma carreira muito interessante. Isso é uma profissão. A naturopatia é uma profissão que está garantida no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode ter a sua clínica, o seu consultório, e atender os seus clientes, pacientes. E, além de tudo, você vai aprender a cuidar da sua própria saúde, da saúde da sua família, da saúde dos seus parentes. não precisando ficar delegando a sua saúde, entregando a sua saúde na mão de pessoas que entendem muito pouco a respeito do corpo humano e do que o corpo humano precisa para funcionar de uma maneira adequada. Principalmente no que diz respeito a vitaminas, minerais e também alimentação. E a gente usa as plantas medicinais também com compostos muito interessantes para promover saúde e para muitos tratamentos relacionados a doenças, principalmente doenças crônicas. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia, se tornando o senhor da sua própria saúde, entendendo como promover saúde e como resolver problemas de doenças que possam vir a acometer as pessoas.